Avante, torcedor palmeirense! E aí, como vocês estão? Eu estou ótimo, é, torcedor? É com muita palestrinidade que eu venho aqui nesse canal para mais um vídeo. Então é o seguinte, chegou aí, ó, se inscreve, amassa o like, clica no sininho. Pessoal, clica no sininho para vocês receberem todas as notificações do canal, lives, vídeos, tudo que eu publicar e também as informações aqui que a gente traz do nosso verdão. Fechou? Torcedor, é o seguinte. Então a gente tem aí, né, a saída do Deverson, que está fechando com o Getafe, um clube da Espanha. É um ótimo negócio para o Palmeiras, principalmente. Para ele é uma maravilha, ele vai se dar bem sempre, jogador sempre se dá bem. Mas o Palmeiras é ótimo, porque a gente não vai ficar com o jogador, a torcida não quer o jogador, o time não quer, ninguém quer. Então é uma boa essa negociação. O negócio aí vai render para o Palmeiras em torno de uns 17 milhões. Então, lá para frente, o que vai acontecer? Se ele cumprir metas, se ele cumprir metas de jogos, metas de gols, isso daí pode aumentar o torcedor. Então vamos torcer para o Deverson chegar lá, fazer uma boa temporada, uma boa... Se dá bem no Getafe, principalmente porque é um futebol que ele já conhece, é um futebol que ele já jogou, então ele já mais ou menos tem aquela malevolência lá na Espanha. Muita gente já começou a publicar foto dele, viajando, ele pegando o avião, ele já no aeroporto, na fila, embarcando. Maravilha, vamos seguir em frente. A gente teve aí também o Dodô, que foi consultado pelo Palmeiras, lateral esquerdo do Cruzeiro. Essa história é meio maluca. Porque o Cruzeiro, ele tem a prioridade de compra conforme o jogador atingisse metas de partidas. E, é, metas de partidas. Se ele atingir as metas de partidas, lá o Cruzeiro tinha a obrigação de contratar. Só o Cruzeiro está sem grana. Quem contrata sem dinheiro? É um pouco difícil, né? Então o Cruzeiro pegou e falou para o Sampdoria, eu não vou exercer aí a compra do jogador, o que está em contrato. Isso aqui é o maluco. O Sampdoria pegou e falou, pô cara, vamos acionar a FIFA, aí vocês estão de sacanagem, estão tirando a gente. Então está rolando essa entrave aí. Ele foi consultado pelo, o Palmeiras consultou para saber, não houve uma proposta real. Só que nisso daí pode rolar aquele esquema de jogadores lá, como guerra, tal. Aquela coisa que a gente já trouxe. Mas a questão é que é um jogador caro, torcedor. É um jogador que ganha 500 mil reais por mês. Ele não foi tão bem assim, era reserva do Egídio. Isso daí é bom lembrar, ele era reserva do Egídio, então tem tudo isso. Eu, particularmente, acho que a gente poderia arrumar coisa melhor no mercado, mas foi consultado. O Cruzeiro está desesperado, querendo se desfazer dos seus jogadores, desses salários altos. Então, eu acho que o Palmeiras, eu não iria atrás desse jogador. Pensaria em outro jogador aí, para a gente poder melhorar o nosso elenco. Certamente, precisamos de um lateral esquerdo, mas vamos ver como vai desenrolar isso daí, né, nos próximos dias. Mas o jogador foi consultado, ele também entrou em negócio com o Galo, só que acabou não rolando isso. Bom, não sei, né, vamos ver. Aí, a bomba da noite, né, tirando a saída do Deverson agora a isso, é que o Rony, do CAP, do Atlético Paranaense, foi sondado pelo Palmeiras. O Palmeiras, oficial, entrou na disputa pelo jogador. Isso daí, o jogador estava em disputa com o Corinthians, com os Gambás, só que o Corinthians queria suaves prestações, pegar porcentagem maior, aquilo, né. Quase Casas Bahia, os caras. Faltou fazer carnezinho, os caras não pagam nem estádio, vão ficar pagando jogador assim. Bom, o técnico do Corinthians é o Thiago Nunes, que era o técnico do CAP, só que isso daí acaba favorecendo para o jogador. O jogador já treinou com ele, o treinador oferece ali a titularidade, fala que o time compensa vir com o eixo Rio e São Paulo, a gente sabe disso. Só que o jogador, ele tem que pensar também aí em questão de visibilidade. Tudo bem, o Corinthians está na Libertadores junto com o Palmeiras, só que quem tem um time melhor, ele vai ter chance de jogar aqui, ele vai ter opção aqui. E outra, o time do Palmeiras é muito, eu acho que é muito, na minha opinião, é muito melhor, tem mais qualidade, principalmente qualidade técnica, do que o time do Corinthians. Eles estão querendo, o CAP está querendo aí, 55 milhões de reais, mas eles colocaram que eles entram numa conversa. Obviamente, se eu fosse o cabeça de piroca, o que faria? Pegaria o Rafael Veiga e falaria, brother, me dá esse jogador, eu dou uma grana e mando o Rafael Veiga para vocês. Isso daí eu acho que resolveria o problema. O Palmeiras está oficialmente na disputa pelo Rony, só que ele está mais enrolado aí do que o Michael, porque o CAP quer uma parte, quer manter a parte dele, o empresário quer manter a parte dele, aí vai ficar uma parte com o clube que comprar, então o clube que comprar tem que pegar no mínimo 50%. Fora que o CAP lá tem uma parte, o empresário tem outra, que o próprio empresário já quer 6 milhões logo de cara. Ah, e o pai do jogador também quer. Tem essa ainda que acaba dificultando mais a negociação. Bom, vamos ver o que vai se consolidar nos próximos dias. Eu acredito que se o Palmeiras entrou, estão colocando realmente que o Palmeiras entrou na negociação, é porque entrou para conseguir o jogador. Isso daí é fato. Agora se a gente vai conseguir, não sei, mas o Palmeiras entrou para encerrar o negócio. Eu espero que dê certo. Um jogador que faria muito sentido chegar no Palmeiras hoje. Ainda mais pelos jogadores que estão saindo, né? A gente precisa muito de um jogador ali de meio para o ataque. Fechou, torcedor? Então, se você gostou desse vídeo, vai embaixo, se inscreve, ameaça o like, clica no sininho para fortalecer. Me procurem nas redes sociais. Vamos nessa. Um grande abraço e falhão!